Boa tarde, espero que todos sejam bem. Meu nome é Fabiano de Paula e eu vou ser o próximo palestrante e o meu tema vai ser Rempai para Educadores. Espero que todos estejam interessados, é um tema muito interessante para quem é da área de jogos e também para professores que gostam da temática de educação e trabalham com informática na educação. O que a gente vai fazer nessa palestra vai ser um leve apanhado de todo o processo de como funciona o Rempai, o que é o Rempai e como nós podemos utilizar ele na educação da melhor maneira. E é óbvio, a gente vai ter um workshop aqui básico que eu vou trabalhar com vocês como que a gente pode desenvolver o Rempai aqui na Vera, na faixa que toda a gente está trabalhando. Então vamos avançar um pouquinho que eu vou comentar com vocês um pouco sobre a minha formação. Eu sou formado em desenvolvimento de jogos digitais, atuo como professor da área de jogos há 10 anos, também sou pesquisador da área de design institucional, pesquiso temas como cybercultura, programação e educação. Então é um mix que está sempre envolvido nisso, que é o grande campo dos jogos digitais, que é a minha paixão e algo que eu atuo constantemente. O que eu venho trabalhando recentemente fora das minhas aulas? Eu acabei de lançar um projeto transmídia que se chama Ride for Love, que é um projeto que tem um HQ, que tem um jogo para celular, que vocês podem agora baixar no Google Play, inclusive, que trata da temática da tecnologia, que é um grupo de amigos motoqueiros que tem que impedir uma invasão alienígena, uma temática jovem, muito colorida. E eu também estou trabalhando num projeto ficacional, que é um jogo que vai sair agora, essa semana, para navegadores, que vai ser Prego, uma luta por liberdade. Se trata a ideia do Chico Prego. O Chico Prego foi um herói da resistência negra aqui no Sinto Santo, ele lutou na surreição de queimados, e a gente conta a história dele de uma maneira narrativa e criativa. E esse é um tema que eu gosto de trabalhar muito, que é o tema de como você pode trazer a educação de uma maneira lúdica, divertida. Não é sobre fazer a educação daquela maneira tradicional, no que você vai simplesmente jogar o conteúdo na cara do aluno, mas é fazer ele se interessar, fazer ele buscar mais, e ele se apaixonar pelo tema que está sendo aprendido. E a grande questão é, o que é esse Rempai que você quer falar, Fabiano? Rempai é um programa para desenvolver visual novel. Ele é usado por milhares de pessoas no mundo, e tem jogos da Steam que são desenvolvidos com ele. Para quem não sabe, a Steam é basicamente o maior portal de jogos do mundo, ele arrecada bilhões de dólares por ano, e tem jogos desenvolvidos com essa ferramenta completamente gratuita, que a gente vai aprender hoje aqui. Então você pode utilizar ele como jogo profissional, você pode utilizar ele para desenvolver um novo conteúdo para a sua aula. E o que é um visual novel? Eu estou falando de Rempai, mas o que é Rempai? Isso que você não sabe nem o que é um visual novel. Visual novel são novelas interativas, são jogos narrativos, jogos de hiperlink. Isso para quem não é da área digital, existia antigamente um livro chamado Passa D, que era um livrozinho que você pegava ele, e você ia rodando os capítulos na página, e quando você chegava na determinada página, ele dizia, escolha se você vai para a página 35 ou para a página 47. De acordo com as suas escolhas, a história está se desenrolando. Bom, a gente tem esses visual novels para o computador, obviamente. E eles são bem coloridos, bem divertidos, e eles têm um público absurdo. Tem dois animes extremamente famosos que saíram de visual novel, ou seja, saíram de jogos de narrativa, que é o Pace Day Night, que é uma série imensa, que tem adeptos do mundo todo, e tem várias continuações, que tem o Standgate também, que tem ali um tremendo sucesso que saiu originário desse jogo. Então, visual novel não é um campo escondido dos jogos digitais. Ele é um campo que tem um grande número de adoradores, pessoas que amam a visual novel e que seguem o conteúdo que ele vai sendo feito ao longo do tempo. E funciona para a educação? Eu acho que é sempre uma grande questão quando a gente pensa que os jogos digitais, esses objetos educacionais que a gente está falando, funcionam ou não para a educação. E eu acho que a grande questão para a gente entender se isso funciona ou não para a educação, é como a gente está trabalhando ele. Porque não é sobre levar jogos para a educação, mas a educação para os jogos. E o que eu quero dizer com essa frase? Muitas vezes, quando a gente pensa num projeto de gamificação, ou num projeto de jogo educacional, a gente pensa simplesmente no conteúdo educacional que a gente quer jogar no aluno, e a gente esquece do porquê que aquele aluno gosta de jogar aquele jogo. E as pessoas gostam de jogar porque elas são desafiadas pelo jogo, porque o jogo é interessante, porque o jogo é intrigante, porque tem uma narrativa por trás. Então, a gente não pode simplesmente achar que fazer um jogo é fazer um quiz em que as perguntas vão estar lá e o aluno vai ter que responder. Você tem que fazer de alguma forma, algum conteúdo interessante com o aluno ver com aquele conteúdo e vai se sentir atraído por jogar ele. Por isso que eu falo não é sobre levar o jogo para a educação, mas a educação tem que ir para o jogo. A gente tem que jogar o jogo e a gente vai se divertir muito com ele. E o que eu falo, por exemplo, um exemplo maravilhoso é o Valiante Heart, que é um jogo que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. É um jogo que a gente é um pouco de ponte e clique, em que você vai clicando para realizar as ações. E é um jogo que você aprende muito sobre os eventos da Primeira Guerra Mundial, quais são quais personagens estavam lá e é um jogo que você sente que você está aprendendo. Eu acho que os melhores jogos de educacionais, os melhores objetos educacionais são aqueles em que enquanto você está utilizando ele, você não percebe que você está sendo educado. Você é educado sem perceber. Então, é uma educação e aí você entra no que a gente chamava muito no campo de jogos de flow. Você está tão imerso naquela situação que você vai aprendendo aprendendo mais e mais. Então, eu espero que vocês consigam captar os conhecimentos do Rampy para poder utilizar na sala de aula. E a gente vai fazer funcionar porque eu sou da prática, então a gente já vai entender como é que funciona o Rampy. É quase um workshop mesmo, pessoal. A gente vai baixar o Rampy, a gente vai usar imagens do Freepeak, Freepeak é uma biblioteca de imagens, a gente vai usar FreeSound e a gente vai começar a desenvolver. Ou seja, a gente vai fazer todo o processo de desenvolvimento aqui. Então, vamos botar a mão na massa. A gente vai baixar o Rampy. Como é que se baixa o Rampy? Deve ser muito difícil, não é? Então, vamos lá. A gente vai pesquisar no Google, como vocês fariam, google.com, e aí a gente vai baixar o Rampy. É a primeira consulta normalmente que vai aparecer e você vai ver já que tem vários tutoriais na internet mostrando como fazer o Rampy. Ele é muito simples, ele não necessita de uma programação avançada. Você vai clicar aqui e você vai vir no download. É importante você perceber que você vai ter várias opções. Tem opção, inclusive, executável. Não recomendo. Recomendo você baixar o SDK Zip. Por que baixar o SDK Zip? Porque ele é uma versão que não é instalável. Então, você consegue colocar ele em um pendrive, você vai de um lugar para o outro. Uma vez que você terminar isso, você vai ter ele bem aqui na sua pasta de downloads. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Rampy 7.4. Você vai deslipar esse arquivo e ele vai ter aqui uma pastezinha muito bonita, muito tranquila de se utilizar. Quando você abrir ele, você vai ter aqui todas as opções. Você vai clicar aqui em Rampy, que é o aplicativo dele, que é o executável. Essa mocinha bonitinha aqui. O Rampy vai abrir e essa é a cara do Rampy. Aí eu vou dizer que existe sim uma barreira. Qual que é essa barreira? É a barreira do idioma. Infelizmente, na área de programação, na área de desenvolvimento, a maioria dos softwares que a gente utiliza são no idioma inglês. Então, isso é algo que a gente não consegue mudar e faz parte do processo. Mas é bem tranquilo, não tem nada que você pense que é de outro mundo. É interessante para a gente entender um pouco como funciona o Rampy. Eu vou mostrar como é que é um jogo aqui. Ele já vem com um jogo tutorial para a gente entender o funcionamento dele. A gente vai em launch para lançar o nosso jogo. Ele vai fazer a compilação. E aqui a gente tem um jogo que é feito com o Rampy. Esse daqui é um modelo básico, mas é para a gente entender o funcionamento. A gente taça ele. E aí, ele é um jogo de narrativa. O que é essa narrativa que talvez até agora ninguém tenha entendido? É basicamente que você vai ter textos. Esses textos vão rodando e vão contando uma história. E aí os personagens vão aparecendo, vão conversando com você e vão te fazendo perguntas. Baseado nas respostas que você dá, você tem diferentes caminhos a seguir. Ou seja, você não tem algo preso. Não é uma história tradicional que você tem um único caminho. Você tem diferentes soluções dependendo das escolhas que você toma. E aí você pode ir para diferentes locais, diferentes cenários. Então, essa brincadeira aqui que eu quero trazer para vocês hoje. A gente é capaz de fazer isso aqui em uma hora e pouco. Então, se eu assim, parece desafiador? E é desafiador. Não vou dizer que não é. Mas a gente vai ver que é possível e bem tranquilo de se realizar. Então, eu vou fechar aqui e a gente vai começar agora o nosso processo então, como eu falei com vocês. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser o quê? A gente baixou o Rampai e viu que ele está funcionando. A gente vai baixar coisas no Creepix. O Creepix também é uma ferramenta super tranquila. Ele é um site que você vai vir no Google novamente. Creepix. Ele vai pedir para você logar. Ele tem um plano pago e ele tem um plano gratuito. Então, vocês não precisam se preocupar que vão ter que tirar dinheiro no bolso. Não vão ter que tirar dinheiro no bolso. Fiquem tranquilos. E, por exemplo, eu quero trazer um aluno e um professor para a nossa história. Eu quero fazer uma história com o professor e com o aluno. Beleza. Então, eu vou vir aqui e digitar aluno. Aqui, ele vai me dar várias opções. Ele vai ter a opção aqui que vocês vão ter TV grátis e prêmio. A gente vai utilizar a opção gratuita, grátis. E eu vou só escolher vetores. Eu quero trabalhar com personagens em cartão. Aqui, vou olhar as opções que eu tenho e vou escolher, por exemplo, esse grupo aqui de estudantes. Cliquei nele. Vou fazer o download desse grupo de estudantes aqui. Download. Vou fazer o download gratuito. Ele veio aqui para mim. Vou baixar de novo. Beleza. Então, ele veio aqui para mim na pasta Modern Student. Quando eu abrir essa pasta, eu vou desistar eles e eles vão estar aqui. Eu vou ter eles com várias opções aqui. Eu tenho eles no formato tanto Adobe Illustrator que é o formato de vetor e quanto imagem. Como eu quero separar esse personagem, eu vou levar ele para o Illustrator que é um programa de imagem. Mas se você já tiver imagens cortadas, imagens prontas, não tem esse problema. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui, dar um Ctrl C que eu vou abrir com o meu Illustrator. Vou colocar aqui de novo. E vou arrastar ele para cá. Vou fazer o meu Illustrator. E estão aqui os meus estudantezinhos. Vou abrir de novo. Aqui, vou puxar ele para vocês e vou abrir o Illustrator. Esse processo aqui é muito mais para vocês verem o corte de imagem que a gente faz. Mas se já tiverem imagem pronta, se vocês tiverem usar os próprios alunos, imagens dos alunos, isso também é possível. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o que eu quero. Eu quero, por exemplo, esse estudante aqui. Que vai ser, por exemplo, um dos meus personagens. Vou dar um Ctrl C nele e vou levar ele para o Photoshop aqui que eu gosto de trabalhar no Photoshop porque eu não sei usar direito o Illustrator ali. É um pecado que eu tenho. Então, eu abri aqui o Photoshop. e vou descortar ele. Descortar para a tela. Para mim, para vocês copem. Ok. 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 Muito bem. Vou copiar a minha imagem aqui e vou jogar no Photoshop. arquivo, novo. Beleza. Tem o meu estudante aqui. Vou deixar ele transparente e vou salvar ele aqui. Esse processo pode parecer complicado, mas eu vi que é mais um processo de imagem que você acaba tendo que fazer para selecionar boas imagens. Então, eu vou salvar ele aqui com o nome de aluno. Ok. Ok. Posso salvar com o PDF e vou salvar ele como aluno aqui. Então, me permitam salvar. Esportar com o PNG. Quando a gente exporta com o PNG, ele fica com transparência. Então, aluno 1. Salvar. E agora vamos ver se todos os processos que a gente fez deu certo. a gente tem aqui o nosso aluno 1. Parabéns para a gente. A gente vai poder utilizar ele agora dentro do nosso jogo. Como que você coloca esse aluno no jogo, Fabiano? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou alterar esse jogo que a gente já tem para vocês verem o que está acontecendo. Vou pegar aqui o aluno 1, vou dar Ctrl C nele e vou levar ele para o meu jogo. Como que eu levo ele para o jogo? Está vendo aqui que a gente tem no Quest, a gente tem uma série de partes, a gente tem uma parte chamada Imagens. Eu vou clicar nessa parte Imagens. Está vendo aqui que ele tem várias personagens que são chamadas Sylvie. Ou seja, que é a personagem do jogo que a gente viu naquele momento. Eu vou colocar o meu personagenzinho aqui, o meu aluno 1. E como que eu altero? No caso do jogo que a gente já tem pronto, se eu quiser alterar para colocar ele, eu vou ter que, por exemplo, pegar e colocar Sylvie. Vou pegar o nome dela e colocar nele. Vou trocar o nome dela, porque obviamente vai ser o nome que ele. Beleza. Agora a gente tem um personagem que está com esse nome. O que vai acontecer quando jogar o jogo? Vamos aqui, vamos executar ele e vamos ver o que acontece. Então, aqui, a gente botou o nosso aluno agora no jogo. Então, vocês percebem que não é algo que você precisa, que, meu Deus, eu preciso fazer muita programação. Simplesmente alterando o nome da imagem, você já consegue utilizar ele. Isso é a mesma coisa que um texto. Se você quiser alterar o texto, você simplesmente colar no código e é um código muito simples. Você não precisa saber programar para fazer. Eu vou sempre repetir isso. Com o Rampy, a gente não precisa saber programar. Então, beleza. A gente já aprendeu como usar uma imagem, né? Então, agora, o que mais a gente precisa saber? Professor, o que mais eu preciso para poder mexer no Rampy? Beleza. Agora, o que eu vou alterar com vocês vai ser que a gente vai vir para o pre-sound. O que é o pre-sound? O pre-sound, do mesmo jeito que a gente tem o pre-pick, que é para você pegar imagens grátis, eu tenho o pre-sound que é para pegar o quê? Só os gratuitos. Então, se eu fizer, por exemplo, uma musiquinha no meu jogo, eu vou ter que escolher uma música do pre-sound. Então, eu vou vir aqui, digitar no Google novamente. pre-sound, e vou baixar uma música do pre-sound. A gente pode escolher qualquer música, o pre-sound é totalmente gratuito, diferente do pre-pick, que tem conteúdo pago, conteúdo gratuito. No pre-sound, todo o conteúdo é gratuito. Então, por exemplo, eu quero pegar uma música calma, animada. Vou pegar uma música de escola, por exemplo, do Zotac Estudo. Então, aqui, por exemplo... Aqui, ambiente escolar. Vou dar um 3. E aqui, como que a gente baixa esse tipo de mundo, esse tipo de conteúdo? A gente, simplesmente, vai vir aqui, escolher ele e fazer o download. A gente tem vários formatos. É importante a gente ficar até o formato, porque na hora de colocar ele para rodar, a gente precisa saber qual o formato que a gente está. Se é ponto wave, se é ponto mp3, se é ponto OGG. E a gente vai perguntar, Fabiano, qual que é a diferença entre o formato mp3 e o formato wave? Você tem a qualidade que o som está sendo produzido e, obviamente, o tamanho. Então, o formato wave costuma ser um formato muito mais pesado. A gente tem formatos mais leves, o formato OGG, o formato mp3, que é mais fácil de você manipular. Qual que é a vantagem e desvantagem? Se você está fazendo um projeto que vai para a internet, que as pessoas vão ter que fazer um download rápido, como vai ser com o celular, você vai usar um formato, obviamente, mais leve, que não vai pesar tanto do computador da pessoa. Agora, se você está fazendo um jogo que vai rodar em computadores, que vai ser um projeto desktop, que a galera vai poder realmente gastar em processamento, aí você vai usar um som wave, um som mais pesado, que isso não vai influenciar no seu projeto. Beleza, a gente já viu como é que a gente baixa a música aqui, a gente vai usar isso mais para frente quando a gente for fazer todo o projeto completo. Beleza, próxima etapa agora. A gente vai começar agora a brincar no Rampire. A gente vai fazer um projeto agora do zero. É o desafio que a gente tem no momento. Beleza, como é que eu faço um projeto de zero no Rampire? Parece muito difícil, afinal, ele é uma ferramenta complicada. Beleza, a primeira coisa que a gente faz, a gente clica aqui em create new project. Aí, ele vai pedir para a gente selecionar um local para a gente poder colocar. então aqui, ele me deu uma pasta que eu tenho que escolher aonde eu vou salvar o meu projeto. Tem vários locais onde você pode salvar o seu projeto. Eu, preferencialmente, gosto de salvar dentro da própria pasta do Rampire, porque aí já deixo tudo organizado lá. Obviamente, para mim fazer isso, tem que criar uma pasta anterior para isso, senão vai dar ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir na pasta que eu tenho Rampire, nessa daqui, está dentro de download no meu caso. Downloads, Rampire, tem o nome Rampire aqui de novo e aqui eu tenho os projetos. Está vendo que o TheQuestion, aquele jogo demo que a gente tinha estava aqui? O que eu vou fazer? Vou criar uma nova pasta chamada de Educação. Pessoal, eu tenho uma coisa com programação que quando eu estou fazendo qualquer projeto que envolve programação, envolve código, eu não uso acento e não uso decidível de jeito nenhum. porque normalmente esses caracteres não existem em programação. Então, se você se diga, acento, tio, isso não costuma ser muito bem lido dependendo do programa que a gente tem, principalmente com um programa em inglês. Então, eu revisto de todas as maneiras. Beleza. Então, deixa eu cancelar aqui e voltar. Vamos criar um projetinho de novo. Então, vamos lá. Create New Project. Vou vir aqui na minha pasta. Download. Enfile. E aqui, eu tenho Educação. Selecionei e vou continuar. Aí, ele pergunta, qual que é o nome do seu projeto? Vou chamar, talvez, o projeto de aula. Por que não? Ele vai perguntar o formato que eu quero. Gosto de trabalhar aqui em 2020, 1080, que é o formato normalmente com HD. A cor, a cor é padrão. E ele vai começar a criar o meu processo aqui. Então, o processo é rápido. Aí, tem algumas situações que vocês podem enfrentar alguns desafios. Qual é um desses desafios? Talvez, a pasta em que o seu projeto tenha sido alocado tenha uma pasta de uso restrito. Ou seja, você não tem diretivas de administrador para poder fazer o salvamento desse local. Nesse caso, eu recomendo que você salve em outra pasta. Normalmente, a pasta meus documentos sempre está livre nesse sentido. Beleza. A gente já viu agora que a gente tem o que aqui? O aula. Então, o nosso projeto está ok. Se eu quiser, eu já consigo executar ele. Só não vai ter nada. Mas eu posso executar. Eu venho aqui, eu vou administrar o projeto. E olha só. Está funcionando já. Perfeito. Vou dar start nele. E aqui, ele não tem ainda fundo. Ele não tem personagem. E ele não tem nada. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês vai ser mostrar como a gente coloca um personagem. Já que a gente viu que a gente conseguiu colocar um personagem só mudando o nome. Mas dessa vez, eu quero o personagem que eu criei. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Vamos aonde? Vamos na pasta imagens. Peguei a pasta imagens e ela está aqui vazia. Por que a pasta imagens está vazia? Porque, obviamente, eu não coloquei nenhuma imagem ainda lá. Então, vou lá pegar o meu aluno que eu tinha criado. Vim aqui, peguei o aluno. Ctrl C, Ctrl V. Eu vim aqui e vou chamar ele de aluno. Beleza. Então, agora eu tenho um aluno. Muito legal. Como que eu faço esse aluno aparecer lá? Eu vou ter que vir em ScriptPy. Ou seja, vou começar a editar o meu script, ou seja, o meu código para fazer as coisas aparecerem. Eu quero em ScriptPy e ele vai abrir para mim o Atom, que é a ferramenta de desenvolvimento aqui que eu estou usando no momento. Essa daqui, essa é a carinha dele. Ah, professor, no meu caso, se você abrir pela primeira vez, ele não vai aparecer o ScriptPy. Ele vai te dar primeiro opções para você escolher qualquer uma das formas de desenvolvimento dele. Vou vir aqui em preferência e vou mostrar para vocês que a gente tem aqui, cadê? Aqui no Text Editor, eu escolhi o Atom, mas ele tem o Gedit, ele tem o System Editor e ele tem o nome. Ou seja, se você quiser editar o seu código de pai pelo Visual Studio, se você já tiver, ou pelo bloco de notas, ou pelo Notepad++, é possível. Eu gosto do Atom porque o Atom é tranquilo, é rápido, é eficiente e é bonito. Sempre escolha as ferramentas que são bonitas. Beleza. Então a gente já sabe como fazer isso. Vou vir aqui então e clicar no Simplify. Clicar no Simplify. Estou aqui. Vamos lá. Algumas coisas que a gente vai começar a pegar. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai inserir o nosso personagem, que foi o que eu prometi para vocês. Está vendo aqui que tem Show Aim Rápido, ou seja, o nome dela que é basicamente mostrar a Hélio infeliz, eu vou trocar por aluno. Então eu vou colocar um Show Aluno. Ou seja, Show é aparecer. Quando eu colocar Show Aluno, o meu aluno vai fazer o que, pessoal? Vai aparecer. Salvei. Lembrem sempre de salvar, pessoal. Isso é absurdamente importante. Vou vir aqui então agora e vou executar. Lancei o projeto. Vou dar um Start. Olha só o nosso aluninho bem aqui, já está aparecendo. Ok? Então a gente já viu que é fácil colocar um aluno. Você pode ver e falar, pô, professor, meu personagem está muito pequeno. Eu quero que ele esteja maior. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço ele ficar maior? Beleza. Eu vou voltar lá no Photoshop, ou seja, onde eu criei a minha imagem. Eu vim aqui, e vou fazer o que? Eu vou vir em imagem, vou vir pegar o tamanho da imagem e vou trocar aqui de 93 pixels, eu vou botar ela com 270. Vou salvar aqui. Salvar como... PNG, formato 100 PNG, né? Professor, por que você está salvando como formato PNG? Qual que é a importância e qual a diferença do PNG com o JPEG? Então, a diferença é que o PNG é um formato que tem transparência. Então a gente consegue carregar a transparência dele para outras coisas. Chamei aqui de aluno 2, vou pegar, Ctrl C, vou vir aqui na minha pasta que eu tenho já de imagens, que eu tenho um aluno, vou jogar. O que é que eu vou fazer? Vou deletar esse antigo aluno que não serve mais e vou chamar ele agora de aluno. Então, se eu vier a executar agora de novo, vamos fazer uma segunda execução para vocês verem como é que é fácil o processo. e agora o nosso personagem já está grande. Interessante, não é? Aí você fala, pô professor, mas como é que eu tiro esse fundo cinza que está aqui atrás dele? A gente, por enquanto, só está trabalhando com imagens, não é? Como é que eu troco esse fundo cinza que está atrás dele? Beleza, vamos fazer. Qual que é a ferramenta que eu decidi que vai ser a minha ferramenta onde eu vou pegar a imagem? Beleza. Para pegar a imagem, eu vou aonde, pessoal? Vou voltar aqui, ó, no Freepeak, correto? Então, vou vir aqui e pedir no Freepeak uma sala de aula. Novamente, eu vou falar que eu quero grátis, não quero pagar nada e eu quero só vetores para combinar com o meu personagem. só que eu tenho vários cenários de salas de aula, salas de aula diferentes, salas de aula modernas, coisa e tal. Gostei dessa sala de aula aqui. Vou pegar ela. É importante a gente ver o tamanho dessa imagem. Por quê? Porque quando a gente falou lá no começo do tamanho da tela que a gente queria, a gente definiu que a nossa tela era 1900, correto? Então, a imagem que a gente tem que ter aqui, a imagem que a gente vai baixar, tem que ser 1900 também. Senão, na hora do formato não vai encaixar. Então, fiz o download aqui, vou abrir essa imagem para ver qual o tamanho dela. Então, classe 1. Aqui, vou levar essa imagem com o meu Photoshop para ver qual foi o tamanho dela e se ela é uma imagem legal de trabalhar. Joguei com o Photoshop. Aí, eu venho aqui, imagem, tamanho da imagem. É uma imagem que tem 7.000 por 2.800 de altura. Eu tenho que me preocupar mais aqui com a altura. Se for uma imagem muito grande, ela vai ficar desfocada para mim. O que eu vou fazer, então? Se eu tenho mais ou menos 1.020, eu vou colocar ela para ter 1.200 aqui. Vou dar um OK. Beleza, reduzi bem o tamanho dela. Vou salvar. E vou colocar aqui, para eu ficar mais fácil. Eu vou chamar de sala de aula. Sala de aula. Tudo junto. Para o pessoal, antes de eu salvar tudo junto. Para evitar, tem que colocar espaço dentro do código. É horrível colocar espaço dentro do código. Eu detesto fazer isso. Então, você trabalha, às vezes, com o nome junto ou o nome mais contigo. Beleza, tem aqui a minha sala de aula, correto? Qual que é o processo que eu vou fazer? Vou pegar da Ctrl C e vou levar para lá. Ou seja, vou pegar aqui e colocar dentro das minhas imagens. Coloquei sala de aula. A gente pode até aumentar aqui o tamanho para a gente poder ver isso. Beleza, agora eu já tenho a minha sala de aula. Como que eu coloco essa sala de aula para rodar? Está vendo aqui que ele tem escrito cena, cena BG1? Ou seja, é o nome que a gente vai ter que dar. Qual que é a nossa cena? Sala de aula. Você salva, se tudo der certo, as coisas vão funcionar. Vou executar. E aqui, a nossa sala de aula apareceu atrás do nosso personagem. Então, vocês estão vendo que é um programa bem simples de ser utilizado. A gente não precisa de muita matemática, muito esforço para fazer as coisas acontecerem. Agora, você vai falar, professor, como é que eu tiro esse nome aqui? Como é que eu faço esse nome mudar? Beleza? Vamos voltar lá para o nosso código. Aqui em cima, a gente tem umas coisas que a gente chama de declarações. A gente define uma letra. Deixa eu aumentar aqui para não vocês entenderem bem. A gente define uma letra, por exemplo, detalhe para ser o personagem. A gente vai ter que é o nosso personagem e a gente dá o nome para ele. Então, se eu estou falando que é um aluno, eu vou falar um define A e eu vou vir aqui e colocar aluno. aí você vai me fazer aquela pergunta básica. Professor, eu poderia colocar a letra Z? Poderia. Muito diferente. Não faz diferença. A gente utiliza só o Q aqui para determinar. O que é que a gente vai fazer, então? A gente vai agora fazer o nosso personagem falar. Ou seja, quando eu deixo o aluno, eu vou colocar aqui a letra o quê? Qual letra a gente escolheu lá em cima? Letra A. E vai falar Olá, todos. Eu sou um aluno do Vasco Altinho. Se a gente quer fazer uma outra fala, o que a gente faz? A gente pula a linha. Então, eu vou vir aqui e falar. Obrigado por assistirem. Lembrando que a gente vai usar o quê? A letra A para representar ele. Aí agora a gente vai começar a se divertir um pouquinho. Vocês estão percebendo que eu deixei um espaço aqui? Que o label aqui que a gente vai aprender daqui a pouco o que é? Está aqui. Mas todo o resto parece que pulou o quê? Pulou um tablo? Então, gente, por que que essa ferramenta se chama RenPy? Esse Py, esse PY no sinal, é de Python. Então, a galera aí de informática, a galera de rede, exatamente, a gente está usando uma versão modificada de Python. Mas a gente vai ver já como é que funciona. Então, a gente fez o nosso aluno falar. Deixa eu vir aqui e executar para a gente ver o que vai acontecer. Então, aqui, start. Olá. Então, o nosso personagem começou a conversar com a gente. Ele já aparece, ele já fala. Que interessante. Não. Então, isso para mostrar que é muito, mas é realmente muito simples fazer o personagem falar, fazer as interações acontecerem. E agora, eu quero fazer o quê? Agora, eu quero colocar o segundo personagem. Eu vou colocar, então, o nosso professor para interagir com o nosso aluno. Pode ser, pessoal? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou voltar no meu free pick para pegar uma imagem para fazer essa imagem que é do professor interagir com o nosso aluno. Vou vir aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui no meu free pick. Cadê o meu free pick aqui? E vou digitar o quê aqui em cima? Você já deve tentar imaginar. Vou digitar aqui um professor. Já até salvou o que eu quero grátis e o que eu quero PNG. Está vendo aqui que eu tenho diferentes formatos de professores aqui? Tem diferentes etnias, diferentes tamanhos, modelos. Vou selecionar aqui. Vou fazer um download. e vou abrir essa pasta. Então, aqui de novo. Vou pegar esse arquivo aí. Eu vou ter que trabalhar no Illustrator para pegar a imagem do professor que eu quero. Daqui, então, eu escrevo ele. Aí, para cá. jogar no Illustrator. Selecionar essa professora aqui, ó. Ctrl C nela. Levo aqui o Photoshop um novo arquivo. Tirar aqui as papais do fundo. Acabou pegando até um pouco mais de coisa aqui. Vou dar um delete aqui. Selecionar só ela de novo. Beleza. Beleza. E vou salvar ela como professora, como CNG, né? Então, arquivo, exportar. E aqui a gente pode até pensar já na altura dela. Lembrando que a gente é bom a gente olhar o quê e falar o quê? Sendo a professora, ela tem que ter uma altura compatível com a do aluno. Mas não faz sentido ela ter uma professora muito mais baixa que o aluno. Então, eu vou vir aqui no meu aluno e vou ver já qual é o tamanho dele. Dá para fazer ela parecida com o tamanho dele. Então, se o meu aluno tem 787 de altura, eu vou colocar ela com 800 de altura. Então, eu vou vir aqui no tamanho da imagem, ó, imagem, tamanho da imagem, altura 800. Ok. A professora está pronta. Arquivo. Exportar. ExportaçãoRapid.frg Vou salvar ela aqui na área de download como professora. Beleza. Então, eu vou vir aqui no meus arquivos e a minha professora está pronta. Imagina, o que eu tenho que fazer agora, pessoal? pegar a Ctrl C, jogar a minha professora lá na pasta de imagem que eu tenho e vou jogar aqui a professora. Show! Minha professora está aqui. Como que eu faço a professora aparecer? Ah, isso aí é fácil, né, Fabiano? Se eu já mostrei para a gente como eu coloco a professora, o aluno, eu só tenho que dar show, correto? Então, eu vou vir aqui, ó, depois do aluno e vou dar show, professora. E aí, a professora vai aparecer. Eu vou fazer desse jeito para vocês perceberem que tem um erro no que eu estou fazendo, tá? Por quê? Se o meu aluno já apareceu e eu quero fazer a minha professora aparecer, se eu simplesmente coloco a professora, o que vai acontecer? Opa, eu vou fazer aqui, eu vou ter que dar um passo aqui. A professora apareceu em cima do aluno. Ou seja, como a gente não fez o aluno desaparecer, a professora sobrepôs a ele. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que desaparecer com o aluno primeiro para fazer a professora aparecer. Aí, você vai falar, nossa, Fabiana, isso deve ser muito difícil. Não. Se eu fiz a professora e o aluno aparecer e com o show, eles vão desaparecer com o quê? Com o ride. Se eu faço aparecer com o show, desapareço com o ride. Então, ride aluno e agora eu posso fazer a nossa professora aparecer e fazer ela falar também. Como que eu vou fazer a professora falar? vou lá em cima e vou fazer a mesma coisa. Eu gosto de falar que em programação a gente pode trabalhar muito com a ideia de ctrl-c, ctrl-v. Vou dar um define, ctrl-c, ctrl-v. Em vez de a, vai ser p. Em vez de aluno, vai ser o quê? Professora. E aí, eu vou fazer a nossa professora falar. Então, ela vai vir aqui e vai falar para ele estar. Olá! Estamos na jornada científica. Na jornada de ideias. Beleza. Então, agora a nossa professora vai falar. E se eu quiser fazer ela ficar entretendo com o aluno, o que é que eu faço? Eu venho aqui, depois da fala dela, eu vou dar o quê? Eu vou dar um novo show para o meu aluno. Então, eu vou falar a raiva, eu vou falar a ela falar. E aí, eu venho aqui e inverto. Em vez de raiva aluno, show professora, eu vou fazer o quê? Fazer um raiva de professora, show aluno. E aí, a gente pode começar a improvisar um diálogo entre os dois. Então, agora a gente fez os personagens começarem a interagir. Então, a gente está começando a criar uma história. A gente vai fazer isso muitas vezes. A gente vai fazer muito launch project. don't start, meu aluno fala, a professora aparece, ela conversa, e o aluno aparece de novo, e a nossa história termina. Então, a gente acabou de fazer o que a gente faz chamado pequeno bloco de conteúdo. Ou seja, a gente fez o nosso primeiro bloco de conteúdo de história do Reply. Vocês perceberam que não doeu, foi rápido, a gente conseguiu fazer tudo isso em 40 minutos quase, menos que isso, em meia hora. agora a gente começa a nossa parte interessante de fazer o quê? A gente vai fazer com que a gente tenha capítulos, a gente tenha interação, a gente tenha escolhas. Como que a gente faz escolhas no Reply? Essa também seja a grande pergunta. E, na verdade, a gente tem uma primeira resposta. Quando a gente começa a fazer aqui o nosso código no Reply, a gente começa sempre com uma coisa chamada label. Eu digo que essa label significa um bloco de conteúdo. Ou seja, o que é esse bloco de conteúdo? É um bloco onde a gente gerencia todo o conteúdo daquela pequena parte de conversa. E o que a gente vai fazer no Reply, na verdade, que são as escolhas do Reply? É a gente direcionar um bloco de conteúdo para cada bloco. Então, imagina isso como se fosse uma grande série que você tem capítulos que você pode navegar como você quiser. Cada label é o nome de um capítulo. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou dar Ctrl C, e vou vir aqui no final e vou dar um Ctrl V. Logo depois, o Return. Return, pessoal, é como a gente finaliza o jogo. Se ele chegar no Return, o jogo vai acabar. E eu vou chamar isso aqui de capítulo 1. Beleza? Então, agora eu tenho uma label capítulo 1. Eu vou simplesmente colocar aqui na minha label, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer, eu vou colocar aqui um A, o aluno falando você escolheu o capítulo 1. E vou dar um return para finalizar. E se eu quisesse fazer o capítulo 2, eu viria aqui fazendo o label capítulo 2. E aí eu vou botar aqui, por exemplo, a professora dizendo você escolheu o capítulo 2. E um return, obviamente, para finalizar. Beleza. Como que eu faço, então, a grande mágica do Rampai para fazer essa troca de feras? A gente vai usar um conceito chamado menu. Então, a gente tem aqui, para quem está acompanhando e vai querer se interessar, eu vou preparar uma serial com uma pequena cochilazinha de Rampai que a gente vai estar disponibilizando lá no site da Jornada de Ideias em que a gente mostra todo o passo a passo, como a gente troca as cenas, como a gente define o personagem. Então, por exemplo, aqui, eu vou querer, por exemplo, para escolher um menu, eu vou o que? Escolher menu, dois pontos, e aí eu faço, opa, e você, não sei, não sei, a gente vai escolher o menu, a gente dá um texto e a gente chama a escolha, e aí a gente chama jump, jump é para a gente pular para a label que a gente quer. Então, como que a gente vai vir aqui? Vou vir aqui e vou colocar menu, dois pontos, e agora eu vou chamar, vou fazer o quê? Eu vou fazer o texto falando escolha em dois capítulos. Beleza, fiz a minha escolha de capítulos. A gente repara que aqui a gente não vai ter o quê? Dois pontos, porque esse é o texto introdutório, a gente tem dois pontos depois do menu. E agora a gente vai fazer a escolha que a gente quer com o nome dela e o jump para onde a gente quer. Então, vou vir aqui, e vou fazer a primeira escolha que eu quero. Então, vou vir aqui escolha um, dois pontos, e vou dar o meu jump. Eu vou dar o meu jump para onde? Para o capítulo um. E agora eu vou fazer a minha escolha dois. Para onde? Jump capítulo dois. Vamos ver se deu certo, funcionou, ou se eu estou muito louco no que está acontecendo. Vamos lá. Vou salvar. Sempre lembre de salvar, senão às vezes dá errado. E vamos lançar o projeto. então aqui, a gente vai com o nosso aluno conversando. E aí apareceu escolha um, escolha dois. Escolher um, escolha dois. Você escolheu, escrevi errado até, né? Você escolheu o capítulo dois. Por que que é o aluno que está aparecendo e não a professora? Porque a gente não deu o raio de aluno. Então, a gente teria que fazer o raio de aluno, show professora. Vamos fazer a história de novo aqui, vamos ver. Se eu escolher, opa, escolhi o que eu estou de novo, foi muito rápido. Se eu escolher escolher um, você escolheu o capítulo um. Ah, rapaziada, então se a gente tiver e a gente quer escolher, por exemplo, capítulo um, capítulo dois, eu quisesse mudar todo o meu cenário e fazer, por exemplo, eu quero, por exemplo, uma aula de programação ou uma aula de design. Eu posso fazer isso? Pode, a gente pode fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu FreePick e vou escolher mais dois cenários para a gente compor. Eu vim aqui e escolhi um cenário. Vamos pensar aqui. Eu vou querer escolher um cenário, por exemplo, de praia. Achei esse cenário legal, vou pegar ele e vou escolher, por exemplo, um cenário de laboratório. Então, baixei meu laboratório. Não sei muito essa praia, vou até pegar a outra, eu não achei que combinou. vou abrir a pasta dos dois, vou até abrir os dois a mesma pasta, para facilitar. Então, vou pegar os dois, vou jogar os dois direto no Photoshop. e abriu. E abriu. E abriu. Beleza. O que eu tenho que fazer que eu acho muito importante? Tem que ver qual que é o tamanho da minha... da minha fase de aula. Qual que é a altura, por exemplo, que eu botei? Então, eu botei aqui o tamanho da imagem, 1.200. Show. Eu vou vir aqui, então, fazer a mesma coisa. Tamanho da imagem, 1.200. Eu venho aqui na imagem, e eu faço 1.200. Beleza. Então, agora eu tenho 3 imagens aqui. Eu vim aqui, eu vou salvar como. Salvar como. Aquilo aqui vai ser... Chama de educação física. Eduquista. E essa daqui vai chamar como eduquímica. Eduquímica. Beleza. Vou pegar o quê? Essas duas imagens da eduquímica. E eu vou jogar lá na minha pasta de imagens. Eu vim aqui. Beleza. Aí agora a questão que a gente vai aprender é, como que eu faço, então, para que essas imagens apareçam lá? Vamos vir aqui, no nosso código. Como que eu fiz aparecer a sala de aula? Com o time. A mesma coisa. Então, aqui, eu vou chamar esse capítulo aqui de física, eduquímica, chamar de educação física. E aqui embaixo, educação física. Beleza. se eu mudei esse nome aqui, ou seja, se eu mudei o nome da minha label, eu tenho que, obrigatoriamente, mudar o nome de quem? Do meu junkie. Eu sou obrigado a mudar o nome do texto? Não. Porque o texto é só informativo. O que realmente funciona é quem? É o meu junkie. Está vendo uma coisa aqui? É óbvio que para mim formar, eu posso escolher aqui ir para a aula de educação física. E aqui eu posso votar ir para a aula de química. Beleza? Então, aqui, a gente já escolheu cena, sala de aula. A gente não vai mais escolher cena, sala de aula. Eu sempre falo, qual foi o nome que a gente colocou aqui? Aqui eu vou ter eduquímica. Então, aqui eu tenho que colocar o quê? Eduquímica. E qual foi o nome que eu coloquei ali? Eduquímica. Então, agora o que eu vou fazer? Vou rodar e vai edificar. Então, aqui, ó. A gente fez a aula de física, a aula de educação física. E se a gente quisesse escolher a aula de química? A aula de química. Então, pessoal, se a gente quisesse, por exemplo, fazer toda uma sala de aula com diferentes professores, fazer diferentes figurinhas para cada um dos professores, a gente poderia. Inclusive, a gente tem esses professores ali se a gente pensar que a gente pegou aqui, a gente pode fazer ela ser a professora de química, ele que é o professor de história. Então, a gente pode contar histórias para fazer o personagem que o nosso aluno se envolver com a história que a gente está contando. Só para vocês verem, eu vou fazer o professor aparecer aqui, a professora aparecer na aula de química, né? E o nosso aluno aparecer na aula de física. Eu vou dar um raio de alunos aqui na aula de química e dar um show professora. E vou fazer o inverso aqui. Aqui eu vou dar um raio de professora e um show aluno. Pergunta, Saguiano, eu posso ter mais de dois personagens? Sim, você pode ter mais de cem personagens. você não precisa colocar só A, você pode colocar A, B, A1, A2, A3. Você pode colocar o nome dos personagens, mas a gente coloca só uma letra para facilitar o processo. Você tem que digitar tudo várias vezes. Vou dar launch no projeto. E aí, ele para mim disse que tem um erro aqui que eu errei na linha 61. Ele está dizendo que não tem uma imagem chamada aluno. Então, vamos ver o que eu errei aqui. O que eu errei aqui? A pressa. Coloquei show, show. Obviamente, não tem show, show aluno. Então, aqui, ó. A desatenção. Vou lançar. Então, se eu for para a aula de química. Eu acho que eu não vou ter a professora aqui. Só acertar a ordem. Tem que colocar depois a mudança de pena. Eu coloquei antes. Só para vocês verem. Então, vamos lá. E aqui nós temos a nossa professora na aula de química. Ou seja, o processo que a gente fez, a gente viu aqui que em menos de uma hora a gente conseguiu construir uma pequena historinha. E a gente conseguiu fazer os personagens interagirem. Então, eu adoro o RemPy pelas possibilidades que ele dá. É o que eu costumo usar como processo introdutório no curso de jogos digitais. Então, os alunos ainda não sabem programar. Mas todo mundo tem uma história na cabeça que deseja contar. Então, quando a gente introduz o RemPy, é muito interessante que os alunos começam a produzir as histórias deles. Então, quando eu uso o RemPy para educadores, não é só que o educador produzir o conteúdo. Mas ele também pode apresentar para o aluno desenvolver as histórias. Então, você pode utilizar em uma aula de português, você pode usar em uma aula de história, em uma aula de geografia. E você possibilita que o seu aluno construa a própria história. Como que ele quer contar o evento do passado? Como que ele quer narrar o evento que aconteceu? Quais as possibilidades? Você pode utilizar isso em uma aula de meio ambiente. Aqui você vai fazer diferentes formas formas de interação entre o seu aluno e o conteúdo produzido. Você pode fazer os alunos se reunirem em um grupo de alunos que tem um aluno que, às vezes, tem mais aptidão para arte, um aluno que tem mais aptidão para música. E ele só vai se produzindo projetos que vão contar uma história da escola, vão contar um evento, ou como que eles reagiriam a diferentes situações. Acho que a última parte agora que a gente precisa, só para a gente poder finalizar esse conteúdo, é que a gente aqui, eu tenho toda a troca de cenas, mostrando cenas, mostrar os personagens, esconder o personagem. E a última coisa que a gente vai fazer é mostrar o som. Como que eu faço para mostrar o som? Eu dou um play music, ou seja, play music, o nome da música que a gente quer e o formato em que ela vai ocorrer. Como que eu faço isso aqui? Eu posso dar um ctrl-c aqui, eu sei que sou muito do ctrl-c, ctrl-v, acho que funciona muito. Assim sim, meu. Logo depois do start, por favor, nunca antes do start, eu vou dar o quê? Vou dar um, opa, play music, nome e formato. Não vai funcionar? Obviamente não, né, gente? Só tem nome e formato, eu preciso colocar na pasta. Vou vir aqui. Cadê a música? A gente baixou lá no começo, lembra? Lá no começo a gente baixou uma música aqui, ó. Vou pegar ela, dar ctrl-c, e vou colocá-la na pasta. Vou colocá-la na pasta de imagens? Não. Vou colocá-la na pasta de game. Professora, dá para colocar na pasta de áudio, não, que a gente tem aqui no Rampai? Então, por algum motivo que eu não compreendo, essa pasta de áudio não funciona diretamente. Se você for colocar um áudio lá dentro, você tem que referenciar o nome da pasta. Por isso a gente não vai usar hoje. Vou simplesmente colocar aqui escola. E o que que eu tenho que estar atento aqui? O que que eu tenho que estar atento é a propriedade de eu formar .wav e vou colocar. Então, aqui eu vou colocar escola .wav e vou salvar. Feito isso, quando eu vim aqui e executar, vou dar um launch project. Dei o start. Não sei se vocês estão ouvindo daí, mas aqui o som está saindo. Então, às vezes o som não sai do áudio aqui direto. Mas está funcionando, podem acreditar. Então, pessoal, é muito tranquilo desenvolver realmente um projeto com o Rampy. Assim, vocês já podem começar a desenvolver. A pergunta que você faz de fazer é, beleza, como que eu gero um executável disso, por exemplo, para mandar para os meus alunos para distribuir para isso? Beleza, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só montar aqui o Rampy e abrir ele de novo. O link Rampy Beleza, eu tenho essa aula. Como é que eu transformo essa aula no executável? Eu vou vir aqui, em Build Distributions, ou seja, eu vou fazer uma distribuição fechada. Então, eu vou vir aqui, cliquei, ele vai escolher o formato que eu quero. Eu quero para PC só, não quero para Macintosh. Eu só quero para Windows, eu nem quero para... e aí a gente vai esperar. Enquanto isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar também, a gente está aqui acompanhando o chat do YouTube, então a gente está à disposição para responder dúvidas. Beleza, terminou. A gente tem a nossa aula pronta aqui, vou tirar. E aí você vai clicar e você vai ter o executável da sua aula. Entrar e abrir. E agora abriu como executável. E você pode levar para qualquer lugar. Recomendação importante que eu sempre faço. Mantenha o arquivo como o in-rar quando você for carregar ele para algum lugar. Por que eu falo isso? Por algum motivo, alguns antivírus reconhecem aplicações do tipo executável, como a do Python, como vírus. Eles vão lá e deletam o executável. Se ele deletar o seu executável, você não vai conseguir mais rodar o seu projeto. Então é um perigo. Quando está no zipado, isso não acontece. Então mantenha o executável por mais tempo. E aí você vai conseguir manter ele vivo. Ah, uma coisa que eu acabei não falando com vocês, como a gente muda a capa do projeto. A gente tem uma coisa aqui chamada gui, que é a gui do usuário. Então, por exemplo, como é que eu mudaria a capa do meu projeto? Ah, eu quero uma capa aqui diferente. Vou vir aqui na minha imagem. Cadê a imagem que eu tenho da aula, a educação, aulas, games. Está vendo que a gente tem a pasta gui? Eu vou vir aqui e vou copiar. Por exemplo, copiar na sala de aula, Ctrl C. E aqui, pessoal, não tem mistério. Está vendo que o main menu e o game menu estão passaportes? Eu vou vir aqui e dar um Ctrl C e vou chamar o meu game, eu vou chamar essa nova imagem gente, um novo main menu. Então, eu vou deletar agora o meu main menu antigo. E o outro. A mesma coisa com o game menu. Ctrl C, Ctrl V. Só vou ver uma coisa aqui importante, que às vezes a gente tem que se preocupar com o formato da imagem. O formato aqui está dizendo que é PLG. Talvez ele não aceite essa imagem que eu fiz e ele chore e aí eu tenho que converter para PLG. Mas tudo tranquilo, a gente faz com dois movimentos. Beleza. Vamos executar aqui e ver se funcionou. É, ele reclamou aqui, olha o que ele reclamou para mim, exatamente o que eu falei para vocês. Ele reclamou que eu não tenho o main menu PNG. É, realmente, eu não tenho. Essa imagem é JPEG. Como que eu resolvo isso? Eu não tenho que fazer o main menu em PNG. Então, eu vou vir aqui, pegar essa imagem, jogar aqui no Photoshop, eu estou usando o Photoshop, vocês podem usar qualquer programa de imagem que vocês tenham domínio. Vou salvar, exportar com o PLG. o main menu já com o PLG. Beleza. Beleza. Estão vendo que eu tenho dois menu? A gente nunca tem dois arquivos com o mesmo nome. Mas se eles tiverem formatos diferentes, é possível. Vou ver qual que é o PLG, né? Esse aqui é o JPEG, então esse aqui eu posso levantar. Como eu preciso de um main menu também PLG, fazer a mesma coisa. CTRL-C, CTRL-V, F2, CTRL-C, deleitar isso daqui. Beleza. Vou executar. E aí, ó, apareceu a nossa nova capa. E aí, obviamente, se você tem um bom artístico, você pode fazer uma logo para o seu jogo, pode fazer conteúdo, pode colocar foto dos alunos. Às vezes a gente brinca um pouco na aula e coloca foto dos alunos para contar a história com eles. Então, é esse o processo que a gente tem com o Repai. Tudo isso vai estar, inclusive, esse vídeo aqui vai estar lá no site da Jornada das Ideias. Eles estão convidados a utilizar todo esse material, o que é a vontade, as imagens que eu usei, os PNGs já vão estar cortados para vocês poderem fazer os nossos projetos, criarem as suas repais e aí eu tenho um convite para vocês, tá? Qual que é o convite que eu vou fazer? É um convite barra desafio. A gente começou hoje mesmo o que a gente chama de Game Jam para os alunos. E o que é o Game Jam? É o que a gente chama de um campeonato de desenvolvimento de projetos. Então, a gente está com um tema aqui da nossa 12ª sete Game Jam que é o quê? Halloween Pie. Contos de Halloween da diversidade do Brasil. Então, a gente está desafiando todos vocês que estão assistindo aqui ou pessoas que vierem assistir posteriormente a participarem. E como que você participa? Você simplesmente vai desenvolver com o Game Pie que a gente acabou de aprender uma história de Halloween com personagens do pop-lore brasileiro. Então, você pode usar o Cassi, você pode usar a Mula, você pode usar o Boitatá, a Curupira, pode falar do Cerrado. Então, agora você está desafiado a desenvolver uma história e você tem até quarta-feira às 18 horas para concluir esse desafio aí e tem o passo a passo na coxilha. André, tem todos um pedacinho e essa aula que eu fiz vai estar no YouTube. Deixa eu só pegar aqui e colocar, né? Eu só vejo. A gente vai estar aqui, eu estou aqui na sala de jogos quem quiser visitar e às 18 horas, a partir das 18 horas, a gente vai das 18 até as 19 fazer uma apresentação de todos os projetos que foram desenvolvidos aqui durante a jornada de ideias. Então, quem quiser está convidado a vir ao Sete Vasco para ver, olha só o que eu estou falando aí, com primeira mão. Está convidado a vir aqui ao Sete Vasco para ver as apresentações e também vocês podem enviar, vocês não precisam ir diretamente, presencialmente, no Sete, mas se vocês quiserem, vocês podem mandar para o que a gente tem, o link que a gente colocou, deixa eu colocar o link para vocês verem, para vocês ficarem em ouvidos 100% que nem eu estou nesse projeto. Então, deixa eu tirar aqui da frente. Então, vou colocar aqui o linkzinho, a gente tem já o link para vocês poder já enviar os projetos, então a gente já vem bem preparado, tá? Então, quem quiser, já pode começar, você vai se inscrever aqui no site do Itch.io e aí você vai ter acesso, você vai ter acesso a todo esse material. Eu também vou colocar o link aqui, a postila que eu fiz aqui para vocês darem uma olhada, vai ser o link do vídeo também e aí a gente tem a data de entrega que é até 27 de 10, às 18 horas. Depois a gente vai começar as apresentações. É bem legal aqui que a gente dá isso daqui, a gente tem todas as games que a gente já fez aqui no Vasco, essas competições. A gente não chama de competição, a gente chama muito mais de uma maratona de programação. Essa está na nossa décima segunda, espero que seja o número correto. e é isso, gente, fico muito feliz da participação de todos vocês aqui comigo, foi um prazer dar essa palestra para todos vocês, espero que vocês tenham gostado como eu, o Rampai é uma ferramenta incrível, os meus alunos que estão vendo aí e estão adorando, exceto os programadores que já se sentiram desafiados, tem coisas incríveis que dá para fazer com o Rampai, espero que todos tenham gostado, essa foi a palestra da Rampai para os educadores, eu desejo a todos uma boa tarde. Obrigado.